O que é que ela tira e vai ficar onde? Vamos lá rapaziada, boa noite O Joy, o setup dela é A Vai 6 de meio Não, o setup setup é que o Joy é B Não, é, isso aí mesmo Eu sou o líder Rapaziada, setup que o Joy é B Era pro C e A E a 6 de no B E a 6 de no meio Não, eu sempre fico A Por causa que eu consigo parar o rush aqui Então tá, cá com você Só que precisa ficar lá no meio Calma aí, pô Vão mesmo, já tem gente aí Aqui o Joy toma Vem, pra mim agora Tem gente na A Já esmoca, ali Errei, eu não comprei esmoca Ah, não tem ainda, calma Não, é nada Quem te trata? 52, no homem Calma, calma Me curou, me curou Quase que eu mato uma Resta um inimigo Tem vídeo Skype? Rapaz, ó, minhas duas kills eu matei Vai Ótimo jogador vivo O que é isso, cara? Eu tirei a roupa dele O cara tava se beijuda Não tava sem roupa, tava só escorrendo Aí, Zé, vem cá Aqui, vem, vem, vem A próxima é isso, vamos passar, tá? Vamos passar agora Vai ser B Vai de novo, vai de novo Ah, pode ser fake Pode ser um, pode ser um, pode ser um É A, é A Tem fake não É nada Tem que um que? Tem A Tá, moçada Deixa entrar, deixa entrar Deixa entrar não, deixa entrar não Ah, qual foi, cara? Eu ia pegar na faca Não, não foi É o ex, é o ex Faz o ex aí, vai Caramba, eu matei Vai, 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 assim Mas quem ia pegar na faca ali, eu ia pegar, você viu? Sky, você é o ex-legal, é o ex-legal, é o ex-legal Pode fazer, pode fazer Quase é da imprensa Deixa eu te matar Vou fazer uma coisa pra vocês Eu também não matei do primeiro lá Eu quis derrubar o tiro de 12 Vende essa 12 aí, pega essa aqui, vende essa daí, pega essa aqui Você vai ir? Não, fecha aqui que eu vou passar, vai te fechar que eu vou passar direto Ah, não tem gelo, não vou passar direto Vou botar eles pra correr Aqui, eu já consigo tomar conta Tá, bugado Vou prender Boa, vai, vai Tenho no fundo lá Granada Sente um queio? Dois direitos, dois direitos Colocar no raio Calma, meu jogo tá travando Alguém comprou? Eu Ô, meu filho Tá aí, mussarelo, tá aí, mussarelo, tá aí Vou com ele Gasta um ínimo Vou com ele Bota uma balinha rápida É bambuinho aqui, jovem Magistrado Eu compro lá, maté dele Cara, eu acho que se eu tô fazendo live e gravando no mesmo tempo, tá me travando Nossa, eu não tô nem fazendo live ainda Ah, alguém quer mandar? Nossa, eu esqueci de começar live Começa lá Ô, Tori, compra pra mim, corre Eu começo daqui a pouco, começo daqui a pouco Nossa, o rádio já começa E aquela skin? Aqui é a Vandral, gente Não é assim não Eles têm Não é assim não, o que faz? Eu já tô aqui com uma Tem meio? Nossa, pegada de 6, pegada de 6 É melhor seguir Não precisa não Precisa não, já bangaram Pra mim Spike no chão, B Ai Resta 1, inimigo Tá nada Infantando no meu corpo Tá na onde, já? Tá no B Tá, não? Tá virando lá Ô, ô, meio Que cara Meu Jesus, é maluco É um homem só Tava off, é? Tava eficaz, maluco Rapaz, eu fiquei com medo de tirar na 6, já nem quase que eu morro Na jeca O Clópe, o Raio, matou 9 É Não, para de jogar Já não é bom nisso, não Só tá matando todo mundo Você ia deixar pra nós só um pelo menos? É, só um, só um Mas eu não tô falando nada Eu levei só um, cara Só um e um Ace Amorado, nunca dei tanta assistência em cima É que É que não É que não É que não É que não O que é isso? Batou na cagada, eu vi Morro que eu try Ah, tô chegando lá Ai, tô vivo Ai, tô vivo Peraí, chat contrata Não queria falar nada, não Pega a OP, pega a OP e corre Exato, smoke e corre Fumaça total Smoke, pega a OP e corre Prava Ai Foi mal, foi mal Eu devia ter pegado, eu devia ter pegado a jet de terredor Calma, faz parte, meu pequeno gafanhoto Ele já fica no A, então fica B Vai, consegue, meio mussarelo Consigo Vou parar e dá Só que deixar claro Primeiro sinal daqui que eu tiver Vou parar e dá Vou pegar o carro Consigo, irmão Deixeu Bombinho já foi Ai, trouxa Mas aí, cê deu mole e mussarelo, véio Calma, irmão Eles podem passar, cê não vê Errei o Pix e o Dilo Errei, não Granada Já está aqui, já está aqui Já está aqui É bem, rapaz É a É a Spike plantada Bebê é diferente, hein Isso, é a Chegando, espera aí Chega, gente Aí, gente, aí, gente Eu sei que cê quer aquilo, banho Lá vai, Falcão Se bota a mira na cabeça, o Mussarra é real Último jogador Esse Mussarra é Uns 80, gente Ai, está te vendo Fumaça Vai atirar, tacado, não quero atirar No alto, essa cachorra Olha só ele É que eu estou virando um K-12 É que eu estou atravessando um campo inteiro K-12 Vou puxar a Vandal Vou começar a matar a vara, galera Mas Sérgio, compra pra mim, por favor Minha banca não tem skin Não se mete comigo O parceiro morreu Meu Deus do céu Encontrei Granada expansiva Torreta destruída Foi dada a largada O que é isso? A Sage lá está um Está uma briga aqui Eu e a Viper Não, eu estou perto Eu estou perto Voltou B Vai B, ele vai B, ele vai B É B, é B Vou tentar fumar ele Voltou B Último jogador vivo Meu Deus do céu 142 Coca Olha, passou esse Coca Removido Um levou Está valendo Ai não, eu não sei por que isso levar Eu vou tirar a cara, cara Vamos dar, vamos dar a boca junto 3 e 4 Rapaziada, pode confiar no B aqui 3, corre, corre E fecha Fecha Te dou cobertura Confira Está aqui Instalando o larmo a voz Tá bom Tá bom A primeira gol Não tem nada Não é? Primeira pode ver A primeira está aqui Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Simplesmente Estou sem vida Estou sem vida, estou sem vida Estou sem vida Opa Vou amassar Vou amassar Eita Levou dois Que é isso, Mussarela? Estou de doze Estou de doze Você não matará meus aliados Calma, Mussarela Socorro Está aqui, está aqui, está aqui Está indo para o P, está indo para o P Caraca Deixa eu desvim, deixa eu desvim Deixa eu desvim Eu vi pelo mapa Ué Caralho Bora, bora, bora Que é isso? A jet, a jet lá Porra Virou Spike plantada Pronto Pacionou Ninguém no, no, no Ninguém ir, Mussarela Não pressionou, ninguém ir Atrás Inimigo abatido Plata É isso, Mussarela Plata Ninguém vai Plata Plata Não está andando Eu sei o que precisa ser feito É quem quer, quem quer Eu, 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 eu Eu, eu, eu Droga, droga, droga Pode, droga, droga Joga pra cima 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 Ah, que droga Você me deu primeiro, né, malandro? Que bom, né? Aham, já troféi com os placentos Meu eiro Meu eiro Essa 12 é É 12 Vem, é no banco aí Compre escudo, compre escudo, Mussaren Escudo Atrás, gente Meu Deus do céu Ele deu uma facada, mas ele compra escudo Nossa, pergou a mão Eu vi 2 meios 2 meios 2 meios eu tô comendo em banho correu meu Deus do céu a de cima me matou no mercado os dois confia um só mercado em banho ai caralho isso ai era seu meu Deus do céu 127 a de 12 fica perto não pega a 12 igual ué corre corre oi oi oxi pode pedir agora gostei doze a cara comigo calma ai Eu não quero ver o que vai ser B agora. Incrível, eles não vendem B. Não é B? É B sim. É B. Vai, Mussarello! Mussarello, irmão! Esse cara é único. Ajuda o Mussarello! Granada! Opa, joguei errado. Lá vai, cara. Tá aqui comigo esse age. Tá mais não. Meu ex! Não é esse não, senão. Ah, esse de três. Esse de três? Pra cair, caíam perto de mim. Sei se é bom, hein, cara. Cara, eu esperei a Sage passar. Não, a Viper. Tá em cabelo branco lá. A Viper? É, ela passou por mim andando e ninguém viu. A Viper é foda, a Viper é foda. Ninguém me... Calma, fica tranquilo, o que a gente tá defendendo. E mesmo assim, eu botei 80 segundos de atraso, porque eu não sou... Tem muita coisa que o Camperano ganhou. Socorro! Vai, Mussarello! Vai seu nome! Mussarello! Tem mais, Mussarello, tem mais. Smoke aí, sei lá. Tem o Q aqui nas costas. Aí, vai na cara. Ai, Mussarello! Tem o Q aí na garagem. Tem o Q aí na garagem. Vai gastar um inimigo. Que isso, Mussarello! Caralho! 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 Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Pegar o que nasceu, rapaz! Se liga, se liga, se liga! Olha aqui, olha aqui! Aí ninguém vai ficar no B! Desboca não, doido! Não, B é só B, eu pode deixar, irmão! Ei, você tem essa 12, é onde você tirou? Eu não! Bom dia, Rafa! No B ele não vem nem ferrando pra ficar lá, irmão! Eu morreu! 3B, 3B. 3, 2, 2, 2, 3! B ou A, final tônica? Não, simbate comigo! Não, buçarello, Bazooks, você se boncou! Você não matará, meus aliados! Foi mal, foi mal! Tá, agora entendi o que você quer fazer. Tem? Não tem, obrigado! Tem? Tem que... você tá com 12! Não, não! Eu sou a risco, cara? Não sei o que eu faço! Não, não. Tem que, Mussarello. Meu Deus do céu, eu morro aqui! Meu Deus do céu, eu morro aqui. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso, cara? Vocês não viram que eu vi, vocês não viram que eu vi. Vocês viram o homem erram tudo? Calma, calma aí, calma aí. O homem errou tudo. Eu dancei, mano. Tudo. Tá, e aí, agora? Cara, tem uma mini 12, mano, tem um short, mano. Tem, cara. Mentira, que você foi ver agora. Mas era negócio do que você é acostumado, não, tá? Não vai dar mentira, não. Confirmo, confirmo. Eu vou na frente, eu sou ruchador. Então vai, ruchador. É nóis. Mas não vai entrar sem medo, hein? Aqui, aqui, sem medo. Fumaça total. Vai, vai. Ótimo agora. Vamos entrar, tem que entrar. Tem céu. Mercado. Meu Deus. Meu Deus, cara. O homem tá menos 70, galera. Come aí. Tem 70. Tá cagado ele. Tá cagado. Último jogador vivo. Ah, qual foi? Tô ajudando, cara. Que é isso? Os dois abriam inimigo. É, mas tem de bunker ainda, o cachorro. Que isso, irmão? O cara brincando. Esse aí vai ser o primeiro a morrer lá. Ah, não. Foi esse cara, irmão. Cara, eu vou comer ali do tapa, irmão. Eu vou matar ele com... A farinha da... Da doze, irmão. Calma. Bora, bora fazer um... Bora fazer um... Forçado, compra na... Não forçado, não. Bora fazer um eco. Porque o Joy, tu tem... Não tem mico não. Ó, vocês confiam em mim? Ó, essa farinha não fez a que ninguém confirme, né? Bora fazer um... Um eco, Joy. Comprou. Eu tenho um... 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 Aconteceu. Não vou falar mais, não. Ah, cara. Lançando fumaça. Lanada! Ai! Tá me dando que encosta, tá? Recarregando. Recarregando. Não dá pra ver. Recarregando. Recarregando. Tem, tem. Vire, vire, vire. Deixa eu aqui. Como ele. Vai, que legal. Que legal. Cara. A gente se abre comigo. Que eu fico atirando com o retardado. Recarregando. Descendo aqui. Cuidado, que Joy. Volta. Volta. Agora será que ele volta, né? Escondido. Joy, vou salvar. Recua. Tem, 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 tem. O jogador viu. Meu Deus do céu. Tenta fazer amizade. Suas costas tá indo. Suas costas, ó. Certo. Faz seu nome. Rapaz. Não queria pegar nada. Caraca, isso. Vai! Pai, filho da puta. Cara, eu vou pegar esse homem. É uma batalha. Vou pegar esse homem. Eu vou pegar esse homem. Eu vou pegar esse homem. Sem um Operator, cara. Sem escudo, irmão. Pede escudo, pede escudo. Eu não quero escudo, não. Não tem globo, não. Padeirinho, né? Eu tô Z. Tá uma pornada não. Mas eles tão dando gosto aqui, tá? Na partida. Eu puxão, rapaz. Dei a partida. De um extremo. Ih, estou com 60 de vida, rapaz. Eles sabem onde a gente tá aí. Eles sabem onde a gente vai. Ih, tô com essa endivídua. Granada! Peguei. Oh, me cegou, maluco. Lembrei, lembrei. Putz, eu fiz uma cagada agora, uma merda mesmo. Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Toma. Vai, parede, vai. Que isso? Sem bala, sem bala, sem bala. Encura. Olha a cura. Pega a mão. Resta um inimigo. É a hora do meu shake. Esse neck, ele pegou. Ele foi atrás de 12, cara. Esse cara tá maravilhoso. Minha 12. Minha jugger. Quero saber não. Tenho que me levantar. Eu vou ruxar, mano. 12, igual mussarelo. Tem que aprender com cara, né não? É, pô. Eu sei mesmo, mano. Ó, aprende. É quem tem medo de cagar, não come. É? Que? Lá vai, cara. Tá aqui, mussarelo. Cuidado. Ô, mussarelo. Vai ser bem, mussarelo. Ai, cedei, rapaz. Eliminado. Ó, arranquei. Calma. Não posso não. Tem medo, tem medo. Tem medo, tem medo. Tem medo. Calma. Calma. Espera em cima. Correta de... Cala. Cadê? Cadê? Quinta a meio. Que isso? Cara, irmão. Ah, cara. Faz cruzamento. Tá meio. Vou botar meio. Ult, pronto. Bora, 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 bora. Tá certo. Tá mercado. Spike no chão. Tá mercado. Tá mercado. Recarregando. Esse propo tava meio corriguando. Tem óbvio de cabeça. Melhor que eu resistir. Pega minha duas, pega minha duas. 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 Escuta. É skin. Ai, eu tenho que comprar pra... Vai rolar a festa. Ai, eu compro... Pra você pegar skin de alguém, você precisa comprar pras pessoas, entendeu? Lá vai cá. Lá vai cá. Não é abrigatório, mas... Não se mete comigo. Não se mete comigo. Entra comigo. Entra comigo. 3 de 3. Nossa, eu tomei na cara. Nossa, eu to passei, gente. A minha tá comigo. Eu não entendi. Eu não entendi. Entra comigo. Tem céu. Aí, morreu. Aí, bateu. Tá céu, tá céu, tá céu, tá céu. Já comi céu. Pronta. Já comi céu. Já comi céu. Já comi. É você que planta ou core? Eu sei, eu to falando que tem uma cês no céu. O que o Jovem pegou. Não tá céu, não. Aí, matou. É vivo. É vivo. Eu quero ficar com massa. Como? É. O moleque que o Jovem pegou. Cara, eu matei a Viper no céu, mano. Ela viu voando. É a gente. É a gente. É essa parada mesmo. É essa parada mesmo. Porra, quando é a Viper não é o que voa? Ela é cabelo branco, mano. É, a gente. Mas é, tipo. A Viper é... A Viper é... Doveneninho. Cabelinho preto. O pessoal tá vendendo verde. Aí, cara de rolar. Desculpa aí, mas esse MVP vai ser meu. Eu não falo aí. Calma aí. Calma aí, cara de rolar. Calma aí. Calma aí. Pariu. Caralho. Papais, vocês estão com medo de me ajudar, cara. Calma aí, é. Estanteio. Tava lá dentro, cara. Me revive, me revive. Desculpa. Tá longe, tá longe demais. Cê tá lá na boca do infarto. Eu tô só aqui, só. Vai lá, vai lá. Vai lá, cê. Fala lá, por favor, cê. Me dá vim. Meu Deus. Ao povo. Caraca. Toma. Sai. Calma. Sai. Último jogador vivo. Calma aí. Vai vir pra lá. Vai vir pra lá. Balsão de cabeça de gelo. Olha a pedra. Pou. Lá vai povo. Olha lá. Morreu. Lá vai faltando. Cheguei. Cococoto. Menos 80 aí. Eu conheci sonho. Eu tô pelado. Tem dinheiro alguém. Deu. Pede que eu tô nisso não irmão. Pede que eu tô nisso irmão. Se vocês conseguirem plantar aqui. Eu consigo esperar o ralto. Cara deixa eu explicar pra vocês. Não. Me ajuda. Me ajuda que eu vou entrar igual maluco. Você me revive tá. Eu tô falando. Eu vou entrar maluquinho maluquinho. Não gosto de caixa parede. Tu vai morrer sócio não. Vai ter um cara sempre. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Lá vai cá. Vai cair. Vai cair. Me ajuda aí. Pega essa saúde aí. Vai. Vai cair. Vai cair. E agora? Eu ou ele? Acabou. Nada não mas. Eu acho que o Claudio. Não me reviveu. Tô valendo nada. Não mas. Tem nós. O Claudio. É o Claudio né. Foi dado a largada. Claudio do pneu. Foi. Impostor é morto. Vai cair. 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 Tá vindo. Tá vindo. Vai cair. Ele achou que tu cegou. Castão um inimigo. Foram três. Tá aí. Tá aí. Me cura cachorro. Não tem cura. Não tem cura. Vai na frente então. Pra você morrer. Tá aí. Tá no bomb. Ai morreu. Spike no chão. Castão 30 segundos. Tá bom. Calma aí. Tá rodeando. Ele vai de novo pro bomb. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. É consertar o que foi parecido. Matei três para garantir. Ai cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, tchau. Segunda kindly. Combinações numerdemから win first. Se t Divide. Tchau. Conservação, na sempre.